Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Segundo Samuel, capítulo 7. Ora, tendo o rei Davi acabado de se instalar em sua residência, e tendo ali o Senhor dado paz, livrando-lhe todos os inimigos que o cercavam, disse ele ao profeta Natan, Vê, eu moro num palácio de cedro e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natan respondeu-lhe, Pois bem, faz o que desejas fazer, que o Senhor está contigo. Mas a palavra do Senhor foi dirigida a Natan naquela mesma noite, e dizia, vai, e diz ao meu servo Davi, Eis o que diz o Senhor, não és tu quem me edificará uma casa para eu habitar? Desde que tirei da terra do Egito os filhos de Israel, até o dia de hoje não habitei casa alguma, mas qual uma vi a Dante, tendo-me alojado sobre a tenda e sobre um tabernáculo improvisado, e tendo todo esse tempo que andei no meio dos israelitas. Falei eu, porventura, a algum dos chefes de Israel que encarreguei de apacentar o meu povo, por que não me edificas numa casa de cedro? Dirás, pois, ao meu servo Davi, Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei das pastagens onde guardava tuas ovelhas para fazer de ti o chefe de meu povo de Israel. Estive contigo em toda parte por onde andastes, exterminei diante de ti todos os meus inimigos e fiz o teu nome comparável ao dos grandes da terra. Designei um lugar para o meu povo de Israel. Prantei-o e nele, e ali ele mora. Sem ser inquietado, e os maus não oprimirão mais como outrora. No tempo em que eu estabeleci a juíze sobre o meu povo, concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. O Senhor anuncia-te que quer fazer-te uma casa. Quando chegar o fim de teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti tua posteridade, aquele que saíra de tuas entranhas, e firmarei o teu reino. Ele me construirá um templo, e firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele cometer alguma falta, eu o castigarei com a valha de homens e com açoites de homens. Mas não lhe tirarei a minha graça, como a retirei de Saul, a quem afastei de ti. Tua casa e teu reino estão estabelecidos para sempre diante de mim, e o seu trono está firme para sempre. Natan comunicou a Davi todas as palavras dessa revelação. O rei Davi veio apresentar-se ao Senhor e disse-lhe, Quem sou eu, Senhor Javé? E quem é minha família para que me tenhais trazido até aqui? E como se isso parecesse pouco aos vossos olhos, Senhor Javé? Fizestes promessas à casa de vosso servo para tempos futuros. Acaso isso é normal para o homem, Senhor Javé? Que poderia acrescentar ainda a Davi? Vós conheceis o vosso servo, Senhor Javé. Conforme a vossa palavra e segundo o impulso do vosso coração. Fizeste todas essas grandes coisas para manifestá-las ao vosso servo. Por isso, sois grande, ó Senhor Javé. Ninguém há semelhante a vós, e não há outro Deus fora de vós, segundo tudo o que ouvimos dizer. E que povo há na terra semelhante ao vosso povo de Israel, a quem seu Deus veio resgatar para que se tornasse o seu povo, dando-lhe um nome, operando em favor grandes, terríveis prodígios, expulsando diante do seu povo, resgatado do Egito as nações com os seus deuses, estabelecesse solidamente o vosso povo de Israel, para ser eternamente o vosso povo, e vós os tornastes o seu Deus, ó Senhor. E agora, Senhor Deus, cumpri para sempre a promessa que fizestes a respeito de vosso servo e de sua casa, e fazei como dissestes, então será para sempre exaltado. O vosso nome dirão, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e permaneça estável diante de vós a casa de vosso servo Davi, porque vós mesmo, ó Senhor dos exércitos, fizestes ao vosso servo esta revelação. Eu te construirei uma casa, por isso o vosso servo atreveu-se a dirigir-vos esta prece. Agora, ó Senhor Javé, vós sois Deus, e vossas palavras são a mesma verdade, pois que prometestes ao vosso servo esta graça. Abençoai desde agora sua casa, para que ela subsista para sempre diante de vós, porque sois vós, Senhor Javé, que falastes, e graças a vossa benção, a casa de vosso servo será abençoada para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta é a primeira vez que Natan é mencionado. Deus se assegurou de que um profeta sempre estivesse presente durante o reinado de cada rei de Israel. As principais obrigações dele era incentivar o povo a obedecer a Deus e comunicar ao rei as leis e os planos do Senhor. A maioria dos reis rejeitava os profetas enviados por Deus, embora o Senhor lhes tenha dado a oportunidade de ouvir e obedecer. Nos primeiros anos de Israel em Canaã, juízes e sacerdotes exerceram o papel desses mensageiros. Samuel serviu como juiz, sacerdote e profeta e preencheu a lacuna entre o período dos juízes e da monarquia. Em sua mensagem através de Natan, Deus afirmou que não desejava que Davi lhe construísse o templo, porque a sua tarefa era unificar e liderar Israel e destruir seus inimigos. Esse dever exigiria que ele derramasse uma grande quantidade de sangue. O texto em 1ª Crônica 28, 3, informa-nos que o Senhor não queria que seu templo fosse construído por um guerreiro. Portanto, Davi fez seus planos e reuniu o material para que seu filho Salomão desse início à construção do templo, assim que se tornasse rei, 1º Reis, de 5 a 7. Davi aceitou sua parte no plano de Deus e não tentou ir além dela. Às vezes o Senhor diz, não aos nossos planos. E quando o faz, devemos lançar mão das outras oportunidades que ele nos oferece. O período de Davi era bom, mas Deus disse, não, isso não significa que o Senhor o tenha rejeitado. De fato, Deus planejava algo muito maior para a sua vida do que conceder-lhe o privilégio de ter construído o templo. Embora o Senhor tenha recusado o pedido de Davi, afirmou que a casa ou a dinastia dele continuaria para sempre. A dinastia terrena dele terminou quatro séculos depois. Porém, Jesus Cristo, descendente direto de Davi, foi a suprema realização desta promessa, como está em Atos 2, do 22 a 36. Cristo reinará pela eternidade. Agora em seu reino espiritual no céu e mais tarde na terra, na Nova Jerusalém. Lucas 1, do 30 a 33. Apocalipse 21. Será que você já orou cheio de boas intenções e Deus lhe disse não? Essa é a forma usada pelo Senhor para direcioná-lo a um propósito maior em sua vida. Aceitar ou não de Deus exige uma fé tão grande quanto aquela que é necessária para receber o seu sim. Essa sessão registra a oração de Davi, a qual expressa sua humilde e feliz aceitação de promessa de Deus de estender sua dinastia para sempre. O rei entendeu que essas bênçãos foram derramadas sobre ele e seus descendentes, a fim de que Israel se beneficiasse delas. Essa ajudaria a cumprir o propósito de Deus e as promessas de que através dos judeus o mundo seria abençoado. Gênesis 12, de 1 a 3. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.